Você tá ficando sem salário? Quando o seu salário cai na sua conta, o banco vai lá e pega tudo? Você tem empréstimo consignado, tem empréstimo pessoal, tem cartão de crédito, tudo é debitado de forma automática na sua conta corrente. E aí você fica zerado, sem salário nenhum. E pra passar o mês, você acaba usando de novo o limite de cheque especial. Você tá nesse ciclo do endividamento? Então, esse vídeo é pra você. Fica comigo aqui até o finalzinho, pra você entender tudo direitinho e não depois ficar pulando o vídeo e sair falando besteira por aí, ok? Esse é um vídeo de utilidade pública também pra você compartilhar com seus amigos, com seus parentes, porque ninguém sai por aí gritando o que tá devendo, né? Então, você manda um vídeo desse aí, a pessoa acaba sabendo, né? Puxa, olha, tem uma solução aqui pra mim. E eu vou trazer a solução pra você. Vem comigo. Que sem perder tempo, rápido, gente, certeiro. Olha só. Existe um entendimento do STJ que diz o seguinte. A limitação em relação ao percentual dedutível do salário e vencimentos, baseados aí na lei 10.820, posterior 14.131, enfim, em medidas provisórias, é restrita aos contratos consignados, não alcançando outros descontos em conta corrente, ainda que na modalidade de conta salário. Ou seja, o que é permitido o sistema bancário cobrar de você? 35% até 35% de desconto do seu salário, ok? Até 35% de desconto do seu salário. Isso tirando os descontos legais. Pra quem trabalha, tem... Vale o transporte, auxílio de alimentação, o imposto de renda que tem que tirar também, pra depois calcular os 35%. Mas o banco, não. Ele vai lá e calcula em cima do seu salário bruto, o que tá errado também, tá? Vai se ligando aí. Quanta coisa que tem que se contestar. Bom, mas esse entendimento do STJ, que já tá pacificado, e uma vez decidido pelo STJ, os juízes das instâncias anteriores, das primeiras instâncias, têm que seguir esse entendimento aí. Eles entendem o seguinte. É 35% destinado pra empréstimos consignados. O restante, o banco pode deduzir na conta corrente? Pode, porque você autorizou o débito automático. E fala lá no entendimento do STJ também, que é o seguinte. Que cabe ao devedor o direito de não autorizar mais o débito automático. Pegou a ficha? Cabe ao devedor não autorizar mais o débito automático na conta corrente. E eu vou te mostrar pra você que resolução do Banco Central é essa. Antes disso, quero te convidar pro nosso curso Saúde Financeira. É um curso de gestão financeira familiar, desenvolvido pra sua família, onde você vai aprender a fazer gestão financeira, eliminar dívidas, e vai aprender a investir também. Pra isso, basta se tornar membro Diamante ou Safira aqui no nosso canal do YouTube. São mais de 30 aulas. Assiste a aula, anota dúvida, e toda última segunda-feira do mês tem aula de mentoria comigo e com o professor Marcelo Moret pra você tirar a sua dúvida por videoconferência. Ok? Vale muito a pena, pode ter certeza disso. Seguindo aqui, tô falando da resolução 4.790 do Banco Central que no seu artigo 6º artigo 6º diz é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático. Então, olha só. Você pode autorizar, você pode cancelar a sua autorização de débito automático. Então, vamos lá. Mas, Marcelo, eu fiz o impresso pessoal e desconta na minha conta corrente. Na mesma conta cai meu salário. Muito bem. Você vai notificar o banco, você vai formalizar isso junto ao banco, dizendo que não autoriza mais o débito automático na conta corrente e vai pedir pra ele emitir boleto. Ok? Vai pedir pra emitir boleto. Ah, o cartão de crédito. É um direito seu também não autorizar mais o débito automático do seu cartão de crédito. na conta corrente ou na sua conta salária. Tá lá no entendimento do STJ e tá aqui a resolução do Banco Central que fala que você tem, ó, é assegurado ao titular da conta. Ou seja, é um direito do titular da conta suspender todos os débitos automáticos. E se é a resolução do Banco Central, os bancos têm que acatar. Então, o que você vai fazer? Você vai formalizar isso junto ao gerente da sua conta e se ele se recusar, você faz o registro de uma reclamação através do site do Banco Central. Bom, mas Marcelo, se eu fizer isso, nessa altura do campeonato já deve ter gente comentando aí. Mas se eu fizer isso, vai negativar meu nome. Vamos lá. Programa Desenrola Brasil. Quem tá conseguindo descontos de 90%, 95%, 99% das dívidas? É isso que eles vêm anunciando, não é? Quem é que tem atendido direito a esses descontos? Quem está com as dívidas em atraso? Peraí, Marcelo, você tá incitando a gente a ser caloteiro? Não. A questão é a seguinte. Você, olha só, você não tá conseguindo fechar o mês. Certo? Não tá conseguindo fechar o mês. Recebe salário, entra em cheque especial. Recebe salário, entra no cheque especial. Você entrou num ciclo de endividamento que você não consegue sair mais. Alguma atitude você precisa tomar. Ou você vai entrar com uma ação na justiça questionando que o banco tá retendo mais do que 35%, que você tá ficando sem dinheiro nenhum e que ele não respeita essa resolução do Banco Central. Ou você vai entrar com a lei de superendividamento. Uma dessas duas coisas você vai ter que fazer. A menos dolorida é essa que eu te ensinei aqui, que é a mais simples. A do superendividamento já é um pouco mais complexa, um pouco mais demorada, mas, enfim, também pode trazer resultado. O que você não pode é ficar na situação que você tá todo mês ficando sem salário nenhum e vendo a sua dívida aumentar. Ok? Como que a gente pode te ajudar? Fazendo os cálculos da margem e fazendo esse cálculo do superendividamento pra você. E aí, se você quiser fazer esses cálculos aí com a nossa equipe, tá aqui embaixo o nosso WhatsApp. Ok? Mas esse aí tem sido um caminho legal. Por quê? Porque tá lá na decisão do STJ dizendo que você pode pedir aí o cancelamento de débito automático na sua conta corrente. Ok? Então, tá aqui, ó. Tá dentro dessas resoluções do STJ. Ok? e aqui a resolução do Banco Central que fala que você tem o direito de fazer o cancelamento do débito automático. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e que, de fato, te ajude. Marcelo, eu não tenho coragem. Pois bem, você tem que tomar uma decisão. Ou fica do jeito que tá, ou você toma coragem e toma uma decisão. Ok? E se você quiser entender qual é a melhor decisão pra você, se você precisa de uma análise financeira da sua vida, se você precisa de ajuda pra gente falar, ó, vai por aqui ou vai por ali, entre em contato com a nossa equipe. Essa é a nossa praia há mais de 30 anos. E esses dias teve um comentário aqui, Marcelo, o que é só no seu canal que a gente vê esse tipo de informação? Porque o nosso canal, de fato, é especializado em você que é endividado. Guru tem um monte por aí que diz que é guru, né? Mas não mostra nada pra você. Não mostra a solução. Só quer te vender o que você não precisa. Aqui a gente mostra a cobra e mostra a cobra morta pra você. Beijo no teu coração, fica com Deus e até mais.